Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda passando a limpo o confronto contra o Cruzeiro, a nossa bela vitória, que traz uma segurança maior, tira o Atlético da zona de rebaixamento e naturalmente nos motiva a brigar até o fim por essa permanência na primeira divisão que a gente sabe que é o principal foco do Atlético nesse momento, né? Essa permanência na primeira divisão é algo que o Atlético não pode negociar, o Atlético tem que ficar na primeira divisão e foi o que restou para a temporada, então o confronto contra o Cruzeiro foi de suma importância, mas também tiveram outros pontos muito legais para a gente falar sobre o jogo contra o Cruzeiro, né? A boa entrada do Emerson, que a gente vai gravar vídeo daqui a pouco para postar aqui no canal, a boa atuação do Julimar, que é outro jogador que a gente sabe que a gente pode confiar, a gente pode acreditar no Julimar, eu acho que o fato de não tomar gol sempre é um mérito muito grande para uma defesa do Atlético, que na temporada ela foi muito vulnerável durante toda a trajetória, então são vários pontos para a gente destacar e acho que um dos principais dele, sem dúvida nenhuma, é a volta daquele cara ali, Fernandinho, de volta ao Atlético, depois de um longo período se recuperando de uma lesão séria no músculo da coxa, né? E agora o Fernandinho parece estar realmente recuperado, assim, acho que o primeiro ponto a falar é que o Fernandinho competiu muito mais do que eu imaginava. O Fernandinho foi um jogador que a todo tempo estava competindo, a todo tempo estava duelando, a todo tempo estava se impondo, então no final das contas, assim, eu me surpreendi positivamente com a forma física do Fernandinho, eu tenho certeza que ele não está 100%, eu tenho certeza que ele não está na melhor condição física e é natural que ele não esteja, mas é um Fernandinho melhor do que a expectativa, é um Fernandinho melhor do que um jogador de 39 anos que ficou um longo período parado. Então, no final das contas, eu acho que já é uma boa notícia, só que eu quero falar sobre o posicionamento do Fernandinho, e acho que muito dessa questão da parte física tem a ver sobre o que eu quero trazer aqui com vocês, que é o fato do Fernandinho não estar no auge da forma física, e isso obrigar uma mudança de posicionamento importante para que o Fernandinho tenha a minha menos responsabilidade defensiva e para que o Fernandinho continue sendo muito ativo no jogo. E para isso eu vou lembrar vocês de um lance, que é uma bola que o Fernandinho recebe na boca da área ali do cruzeiro, ele dá um tapa e já aciona o Emerson em profundidade, que chuta travado. É esse o Fernandinho que eu acho que a gente vai ver daqui até a reta final da temporada. Um jogador muito mais perto da área, um jogador muito mais armador, muito mais camisa 10. Um Fernandinho que, por exemplo, já tinha dado uma bela assistência para o Diório naquele confronto contra o Atlético-Guanense pelo Campeonato Brasileiro. Então são várias as nuances que a gente vê do Fernandinho que fazem ele ser tranquilamente um jogador que pode ser tanto esse camisa 5 para qualificar a transição, mas também um camisa 10 e a gente vai trazer o campinho para demonstrar isso aqui agora, beleza? Está a escalação do Atlético que começa o jogo contra o Cruzeiro e eu vou botar esse Atlético em posição ofensiva, em estrutura ofensiva. Julimar muito aberto de um lado, João Cruz e Nicão por dentro, Filipinho e Eric na volância, Coelho de aberto do outro e a saída de três com Kaique, Thiago e Esquivel. Eu não acho que essa estrutura vai mudar, principalmente nos jogos em casa, mas o que o Lúcio fez e o que eu acredito ser o ideal é para a gente ter o Fernandinho daqui para frente? Saiu o João Cruz, acabou entrando o Fernandinho. E não necessariamente que o ideal é tirar o João Cruz, tá? Só para deixar claro que o ideal não é para tirar o João Cruz, mas é ter o Fernandinho numa zona mais avançada. É ter o Fernandinho numa zona que ele vai naturalmente ser mais pressionado, mas que o talento dele vai poder desequilibrar mais naturalmente. Por quê? Quanto mais perto do gol que você tem o Fernandinho, mas ele pode botar um companheiro em condição de finalizar, mas ele pode finalizar. Lembrando que é a temporada que o Fernandinho mais participou de gols na sua carreira. Ele vai poder associar e potencializar quem está mais perto dele. Ou seja, por exemplo, contra o Cruzeiro a gente acionou pouquíssimo o Julimar num contra um. Quando acionou o Julimar num contra um, ele cruzou a bola na cabeça do Pablo. Então, é um jogo que o Fernandinho pode qualificar mais perto do gol adversário. E lembrando, o Atlético ainda é um dos piores ataques do campeonato. O Atlético está muito mais nessa situação por causa da sua defesa do que do seu ataque. Não, do seu ataque do que do seu defesa. E lembrando, o Fernandinho vai jogar com dois volantes protegendo ele, correndo por ele e deixando ele dar o toque de mágica. Não que o Fernandinho não vá ter que competir, mas o Fernandinho vai estar muito mais focado, vai estar direcionando a energia dele muito mais numa condição que é, vou desequilibrar, vou desequilibrar, vou desequilibrar. E a gente sabe que o Fernandinho é a peça mais desequilibrante que o time do Atlético tem hoje. A gente sabe que o Fernandinho é a peça que consegue trazer mais o diferente com eles na cartola no time do Atlético. Então, um Fernandinho que lá em 2004, lá em 2005 a gente viu como camisa 10, mas, por necessidade, pode estar voltando a um posicionamento que ele teve lá no início da carreira. Ah, Thiago, mas a gente não perde na saída de bola? Óbvio que perde. Você tira o Fernandinho e bota o Eric e o Filipinho para fazer o mesmo papel, podia ser o Gabriel, podia ser qualquer volante, é natural que a gente perca. Mas a gente ganha também. Então, assim, é muito arriscado você botar o Fernandinho numa condição que ele vai ter que ter uma grande responsabilidade defensiva. Essa condição do Fernandinho sobrecarrega ele e esgota ele antes que ele possa ser o melhor jogador possível que a gente sabe que o Fernandinho pode ser. Então, assim, no final das contas, eu acho que é uma decisão acertada do Lúcio, é uma boa leitura em relação a um jogador que tem muita facilidade para se adaptar, né? Isso não é muito mistério. O Fernandinho é um jogador que tem muito essa capacidade de estar em cenários diferentes porque a qualidade é muito acima da média. Então, estar como volante ou estar como meia não é o mais importante para esse debate em relação ao Fernandinho. O importante é como ele vai impactar em outra posição, porque impactar positivamente a gente sabe que o Fernandinho vai impactar. Então, por exemplo, no jogo contra o Vitória, a tendência é a gente pegar um bloco baixo, a tendência é a gente pegar um Vitória fechado, a tendência é a gente pegar um time que vai tentar jogar no nosso erro. Se você bota um cara que vai qualificar as chances de você sair vencedor porque vai botar companheiros na cara do gol, porque pode desequilibrar no chute de média e longa distância, porque pode desequilibrar no passe, porra, você tem um cara ideal para o contexto ideal, já pensando no próximo jogo. Porque, assim, ah, o Fernandinho não é um meia. Mas é inegável que poucos meias no futebol brasileiro têm a qualidade do Fernandinho. Se você for parar para pensar, talvez nem tenha algum meia no futebol brasileiro com a qualidade do Fernandinho. Só para vocês pararem e terem ideia. O Fernandinho é um jogador que, pô, ele é ou concura, assim. Quantas vezes a gente já não falou aqui que o Fernandinho era o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, ter esse cara de volta, volto a dizer, qualifica coletivamente o Atlético. Qualifica na maneira do Atlético se encontrar, se conectar, gerar jogadas coletivas. E se você consegue se conectar, se encontrar jogadas coletivas no último terço, o que isso acaba te proporcionando? Acaba proporcionando mais facilidade para você criar cenários contra a defesa adversária. Não ser um time estático, não ser um time imprevisível. Ou seja, o Fernandinho é um camisa 10 duas vezes, né? Porque no número 5, aí multiplica por 2, aí vira camisa 10. Mas, assim, é uma boa notícia, porque qualifica o nosso repertório ofensivo. E volto a dizer, é um time que precisa muitíssimo desse repertório ofensivo o máximo qualificado possível. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí